Bora lá pessoal, Jovele aqui. Hoje nós vamos jogar de novo Scarlet Tower, que basicamente é um roguelikezinho Vampire Survivor brasileiro. Vamos enfatizar isso aqui, gente. Isso aqui é um jogo brasileiro, tá? A galera que tá fazendo o jogo é PR. Então vamos dar aquela fortalecida. E assim, ele tá bem, bem, bem baratinho na Steam. Dá um confere lá. E hoje nós vamos estar dando um confere aqui nas atualizações que tiveram. Basicamente eles adicionaram isso aqui, ó. Olha, familiares. Esses familiares, pelo que eu vi, você tem que liberar eles, tá? Você tem que achar eles no mapa. Eu encontrei esse aqui, que é o Root. E pelo que deu pra ver, eles vão ter várias características, tá? Por ser uma coisa mais recente, eu tô gravando esse vídeo. Talvez eu não poste esse vídeo no dia que eu tô gravando, mas é bem recente. Então aqui, eu consegui esse, que é o Root. Ele é tipo um fantasminho que fica te acompanhando e te dá uns buffs aqui, ó. Eu já tô com 10 de movimento, né? Tô começando a buffar ele e dá pra ver que Gold vai precisar pra upar eles também. Eu não sei se essas skills secundárias vão necessitar só de Gold ou se vai pegar essa moedinha roxa ou a vermelha também, que é coisa nova, tá? Eu não sei exatamente pra que que serve essa gema vermelha. Não consegui descobrir ainda. Mostrando aqui pra vocês, já tá tudo no máximo, tá? E eu vou jogar com o Alure. Eu curti bastante o estilo de play do Alure e do Veromus. E, ó, eu sei que isso aqui tá nerfado, tá? O fogo. Tem uma skill aqui que recupera vida por fogo. Porém, ainda continua muito forte. Vou mostrar pra vocês que, tipo, a vida recupera muito isso aqui. Isso aqui é bom pra caramba. Você não precisa nem se preocupar em ser atingido. Então eu pego a Alure por conta dessa passiva, que invoca aura solar, arraio dos inimigos, causando 20 inimigos atingidos. Só que é dano de fogo, tá? Isso aqui proca com as skills. Vou usar aqui esses vão ser os talents que eu vou estar utilizando. Qualquer coisa, vocês podem dar um pause aí pra pegar. Isso aqui não tem muito o que mostrar. Primeiramente, já tá tudo no máximo. E familiares que a gente tá com ele equipado. Vamos pro mapa. Liberou também a dificuldade nível 5, tá? Eu liberei aqui o nível 4 pro 5. Tipo, com aquela build foi tranquilinha. Eu não sei se tá tão difícil assim. Mas adicionou isso aqui, ó. Corredor. Eu não sei real o que isso faz ainda. Mas já dá pra ver aqui que o poder dos inimigos aumenta em 66%. Isso aqui é muito difícil de passar, viu? O 4 pro 5 eu passei um pouquinho de aperto já. Vamos iniciar. Lembrando que também tô em busca da monetização, pessoal. Então deixa aqui o like, maroto. Se inscreve assim. Eu vou passar a pedir em todos os vídeos em específico. Porque, galerinha, se vocês puderem, deixa o like. Pode não aparecer, mas o like impulsiona muito o vídeo. É assim, ó. É um recurso de graça. É só vocês clicarem no botãozinho aí. Que já ajuda pra caramba o canal, tá? Os nossos maiores vídeos são os vídeos que tem muita quantidade de like. Praticamente não tem um vídeo que teve muito like e não foi bem. Então deixa aquele like, maroto. Se inscreve aí. Ativa o sininho também. Que aí se ficam por dentro de todos os vídeos. E que nem eu tinha conversado com vocês. Eu tô trazendo algumas kits de jogos nos vídeos. Se isso já tá valendo. Pode ser que esse aqui tenha. Pode ser que não. E a kit de jogo, ela é uso único, tá? Então quem resgatar primeiro, resgatou. Já fica esse aviso. Eu gosto bastante desse personagem aqui. O da Foice é porque a Foice... Ela vai e volta. Basicamente. Eita, meu! Tá, Luri pronto. Nível 5, dificuldade. O nível 6 ainda tá bloqueado, tá? Não adianta vocês tentarem passar dele não. Mas já pode desbloquear do 4 pra 5. Aumentar a saúde é interessante. Ele me deu 25 de vida. Ok. Já vamos dar uma opada aqui. Fragmento de gelo a gente pode pegar. De fogo vamos tentar também pra ver se tem. Caramba, os corredores é bom a gente ficar ligeiro, hein? Infernal. Cajar de infernal. O elétrico também, o trovão. Agora aqui é só... Só a bíblia. Só posso pegar a bíblia agora. Pera aí. Vou coletar isso aqui. Foi. O que a gente coleta? Ganância? Nenhuma dessas. HP, vai. HP é bom. Vamos ver se a gente upar rapidinho. Pera aí. Caramba, aqueles corredores me causou mais dano do que o boss, velho. O que é isso? Mini boss, no caso, né? O boss é a morte. Velocidade de ataque a gente precisa. Pera aí. Ok. Mais um up. Essa skill aqui eu achei interessante também, mas... Por questões de teste, eu não vou pegá-la ainda. Vamos ao pau de gelo mesmo. Vamos ao pau de gelo mesmo. Peguei gelo, fogo e eletricidade infernal. A infernal é muito boa. A gente já sabe. Vamos ver os outros agora. Bíblia sagrada, foi. Pera aí. Talvez fosse interessante presser run. Eu fiz foi com a foice também, porque eu acho que ela proca bastante com velocidade de ataque. Mas, cara, os corredores é bom você ficar ligeiro, hein? Os corredores me causam muito dano. Coletei. Cajardinho de fogo. Aumento HP. Eu vou focar nas armas primeiro. Nossa, ali. Bate até o medo. Pera aí. Já vamos upar... Essa aqui aumenta o dano 10% é bom. Coisas defensivas. Armadura, vida. Coisas que aumentam o dano. Crítico. A sorte. Isso é tudo bom. Ganância. Vou aumentar o cajadinho em trovão. Pera aí. Bíblia sagrada girando ao meu redor. Eu acho que deve ter algum outro tipo de fusão ainda. Ou eles vão adicionar. Só que eu, pelo menos, só consegui fazer essas duas até o momento. Que foi a da Bíblia com cajados e a da foice com adaga. E aquela espada também, vamos pegar a sorte. Aquela espada escarlate lá, que é um dos itens legendários aqui no caso. Que é um daqueles vermelhinhos, barra dourado. Ela não procurou com nenhuma adaga, nem capoice, nem com nada. Então, eu acredito que ela não deve dar nada assim bom não. Então, crítico é bom a gente pegar também. 1.000 panda aqui de novo. Quanto mais a gente conseguir umpar agora no início também, melhor. Deixa eu ver. Chance crítica. Eu vou aumentar a sorte. Ver se a gente já prova com os baús. Ah, lembrei. Eu peguei esquerda embaixo aquele ovo e depois peguei um na direita. Então, provavelmente, o outro pode ser que você tá pra esquerda ou pra cima. Cara, eu vou testar pra cima. Tá, vai. Vamos pra cima. Se bem que eu já dei uma movimentada aqui. Mas vamos dar um conferir pra cima. Eu acredito que vai ser cada um pra uma direção. Vamos coletar o XP aqui, ó. Porque a gente até upa já. Ah, esse aqui era o escudo. Tá, velocidade de ataque. Eu acredito até que vai estar um pra cada direção. Só que eu não consegui confirmar isso. Tem um prato aqui. Aqui, ó. Achei. Só que esse aqui parece ser bem onda diagonal, hein. Já liberamos mais um ovo também. Aquilo ali era um ovo dourado. Provavelmente vai ser alguma coisa que proque com gelo. Tá. Cajadinho de fogo. Deixa eu seguir mais pra cima aqui. Eu posso tentar voltar lá pra baixo e ir pra esquerda, né. Na esquerda, provavelmente, vai achar também. Aumento dano, armadura. Foi. Estamos com todos os equipamentos que queríamos. Agora é só upar. Ó, nós passamos por uma poça de água aqui. Velocidade. Vamos aumentar cajados. Ali tem mais... Nossa senhora. Bate até o medo desses bichos. Dá até o medinho. Eu acho que nós vamos conseguir nada pra camarão. Pode ser também que eles só liberem um pet por... Por jogada, né. Pode ser isso também. Um pet por one. Tá. Velocidade. Vamos pegar a velocidade de ataque, vai. Eu não quero pegar baú muito cedo agora, não. Aqui tem outro ovo, ó. Pera aí. Pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Isso aqui tá no máximo. Será que eles tão formando um círculo? Então se eu seguir nessa lógica, se eu descer um pouco, talvez eu ache, hein. Talvez eu ache, hein. Quem seria o ovo da esquerda? É que aqui também, agora eu já não sei nem onde é que eu tô mais também. Mas tinha um embaixo, tinha um na direita. Tinha um em cima e tinha um na diagonal. Eu acho que foram quatro pets. É, se eu não me engano foram quatro pets mesmo. Então liberamos todos já. Já foi tudo. Mas a dica que eu dou pra vocês acharem, então, é essa. Vai circulando aí. Circula aí que vocês vão pegar rapidinho. Anda um pouco até achar o primeiro e depois vai subindo. Eu acho que pode ser isso. Ou eles podem estar dispostos de forma aleatória também, né. Eu sei que eu consegui pegar os quatro já agora. Vamos ver. Cajadinho. Vamos ver se a gente upa rapidinho. Eu acho que não vai ter outro ovo aqui, não. Eram só quatro mesmo, a gente já conseguiu pegar quatro. Pode ser que eles estejam distribuídos, tipo, em uma cruz também, né. Um em cada canto. Um pra cima, um pra baixo, um pra esquerda e um pra direita. Diminui o cooldown. Pronto. Vamos focar nas armas primeiro. Já tenho duas armas no máximo também. Essa arma vai ser mais tranquila já. Aqui um deles é de fogo. Então vai trocar mais o fogo pra gente. Pera aí. Vou coletar isso aqui logo. Tá. Três projéteis. Mais um cajadinho no máximo. O cajadinho da eletricidade, eu achei assim... Ele em si, eu não curti muito não. Sendo bem sincero pra vocês. Porque eu particularmente sou daquelas pessoas que gostam de pegar o máximo de XP que der. Então assim, se você pega uma skill que ataca muito longe do seu personagem, você tem que andar muito pra poder... Nossa, também muito dano. Você tem que andar muito pra poder... Coletar o XP. Então eu prefiro coisas mais... Nossa, ainda bem que eu pulei dali, olha. Então eu prefiro coisas que ataquem mais de próximo pra poder coletar mais fácil, né. Só que por conta da... Da fusão, ele é muito bom. Ela acaba se tornando muito bom. Pera aí. Esse vídeo tá se tornando um pouquinho longo também, né. Eu vou ver se eu consigo só mostrar a fusão pra vocês. Pera aí. Vou coletar isso aqui. Vamos coletar isso aqui. Vou ver se eu consigo mostrar só a fusão pra vocês. Ou talvez eu corte isso aqui depois pra não ficar tão longo assim. Eu mostro lá a intro e depois corto mais pra frente. Vamos coletar isso aqui também. Foi. Melhorar isso. Eu quero deixar as armas no máximo já. Deixar tudo full. Preparado, no jeito. Ele vai ficar mais bacana. Pera aí. Vamos coletar isso aqui também. Upemos. Vamos começar a aumentar a sorte já, que a gente já pode ficar parado. Eu acho que não vai ter mais nenhum ovo pra coletar. Mas fica a dica já pra vocês. Circula a área inicial. Vai fazendo um círculo ali, ó. A gente já começa a mirar na Baba Yaga aqui. Armadura. Começa a deixar ali. Tenta procar ali, ó. Nossa, cara. Muito rápido, ó. Proca sempre esse circulozinho. Ah, eu abri. Equipe de água. Será que eu peguei isso aqui? Opa! Pera aí. Serviu de material, ó. Queria dar pra falar pra vocês. O de gelo já foi, ó. E a Bíblia manteve. A Bíblia se manteve. A Bíblia se manteve. O cajado... Então dá pra saber já. O cajado tem que estar no máximo. Cajado de gelo. Era o que a gente estava, não era não? É, era gelo, fogo. Pera aí. Eu tava com o cajado de gelo e um de fogo. Os dois fusionaram e formou esse. A Bíblia se manteve. Faz o seguinte, então. Vou manter essa Bíblia aqui mais tempo. Era isso que tinha acontecido. Eu tinha pegado um cajado de fogo, um de gelo, o do trovão e a Bíblia. E quando eu fusionei, foi pro infernal e pro outro. Vou melhorar a sorte. Foi pro infernal e eu peguei esse aí. Aí consumi a Bíblia junto com a picareta e fez o tomo infernal lá. Então a gente já sabe agora que fogo e gelo proca, hein? Talvez eu... Se eu der muita sorte aqui, eu consigo mostrar todas as fusões pra vocês, hein? De fogo de novo a gente não quer. Deixar a sorte no máximo. O de fogo de novo a gente não quer. Aqui vai precisar de um gelo pra procar. Aqui ou a gente pega a adaga ou a foice. Tá, peguei a foice. Agora eu preciso procar ali o trovão. Pode ser que eu precise de outra Bíblia. Eu quero saber se essa picareta junto com o cajado vai procar os dois juntos. O baúzinho tá ali. Tá, o cajado de infernal tá no máximo. Tá, veio pra arma. Tá bom. A sorte aqui já não tava muito boa mesmo. É por isso que eu falo pra vocês que tem que tá com tudo upado. Porque quando você tiver com tudo upado, o baú vai entregar ou os fragmentos das paradinhas lá que a gente quer. Ou os fragmentos, eu falo assim, o gold e os fragmentos. Ou ele já entrega diretamente pra gente a arma que a gente quer. A fusão, no caso. Cara, vamos upar o crítico aqui pra gente tirar uma das opções logo. Ali, entra em ação o cajadinho da água e do gelo. Tá atacando em área. Tá atacando em área. Pera aí. Vamos upar. Foi. Vamos pegar a armadura no máximo. Nossa, eu upei bem pouco a Bíblia, hein. Tem que começar a upar ela, mas eu vou sempre ir upando agora as coisas que já estão mais avançadas. Vai ser melhor. Pera aí. Pior que pra eu conseguir upar tudo ali mais direitinho, vai ser lá próximo nível 80 pra tá com tudo upado. Vai demorar bastante. Upei. Tá, HP máximo já. Vamos tentar deixar tudo no jeito logo pra ver se a gente consegue garantir. Cara, a armadura perfeita seria se você conseguisse pegar todos os itens, com exceção da arma primária, de fusão, né. Só que eu acho que é bem difícil fazer isso. Tem que dar um pouquinho de sorte em todas as skills que vier. Crítico no máximo. Crítico no talo é sempre bom, porque aí você proca mais dano. Principalmente com esse círculo de fogo aqui, se ele procar o crítico, o dano de fogo vai ser maior. Então vai ser bom pra caramba. Pera aí. Vamos upar. Foi. Tá, equipamentos com exceção da manopla tá tudo full já. Isso é bom. A foice também, ela acaba sendo muito boa pra esparramar o proc de fogo também. Muito bom. Pelo que eu tô vendo aqui, talvez a gente consiga procar todas as fusões possíveis, hein. Fogo e gelo já foi. Daí a do trovão com a bíblia pega. A picareta com bíblia pega também. Daí se a gente conseguir pegar uma adaga, a gente proca também as adaguinhas. Só que vai ser muita coisa pra upar. Eu ainda não descobri pra que que vão servir essas gemas vermelhas. Não sei. Talvez se vocês derem um pulo lá no Discord do jogo. Tem uma comunidade lá no Discord que já... Já formada. Talvez dê pra descobrir, hein. Aliás, se você souber aí, ó. Sei que tem uma galerinha que tá acompanhando bastante o Skyward e tal aí. Comenta aí pra gente o que que essas... Essas gemas vermelhas vai fazer. Já comenta aí pra gente, pra gente saber. Isso aqui é... Isso aqui é rio, ó. Toda vez que fecha isso aqui... É cura. Vai esparramando fogo pra lá pra cá, pronto. Já já se tá tudo pado. Vou deixar isso aqui quase no máximo já. E só vai sobrar as opções que a gente quer. Pera aí. Ó, é cura. O nome disso aqui é poção de cura, ó. Esse círculo da morte aqui não é da morte, não. Ok. Vamos coletar aqui. A equipe d'água tá no máximo já. Esses raios aí. Tipo uns espíritos que saem pra curar a gente. Nossa senhora. Eu passei em cima dos corredores agora. Ainda bem que a vida tava cheia. Mas é que nem eu falei pra vocês, ó. Como a vida máxima e a armadura máxima já tá no full, eles não causaram tanto dano. Cara, eu vou pra bíblia. Pode ser a bíblia. Vamos começar a focar na bíblia agora, porque se vier um bãozinho aleatório, já ajuda pra caramba. Vamos coletar o XPzinho aqui. Pronto. Pera aí. Mais um pouquinho. Upemos. Eu vou deixar a bíblia... Vou tentar upar a bíblia no máximo agora. Se eu conseguir deixá-la no máximo, já vai ser bom. Mas vocês podem ver que só tá vindo essas quatro opções aqui. A arma principal, bíblia, foi-se e a manopla que aumenta o dano porcentagem. Só tá vindo isso, basicamente. Ó, o que eu falei pra vocês do baú. Ele cai em cima da gente, tem hora. Tipo, meio que já é pra obrigar você a pegar mesmo. Tá, a bíblia tá full. Se vier um baú agora, a gente já pode pegar. Nossa, olha pra você ver. Se esse baú não cai em cima de mim, a hora que ele dropasse aqui agora, ele já ia... Nossa senhora, os corredores. Ele já ia trazer uma fusão pra mim. Eu não sei qual que ia ser, mas... Praticamente garantido já. Upemos. Vamos pegar a foice já também. Deixa eu upar a foice. Cadê? Dropou. Cadê? Deixa eu afastar um pouco, que às vezes ele mostra a direção. Eu escutei um barulho de baú. Tô ficando doidão. Foi aqui, ó. Em algum lugar. Foi, esse já tá quase full. Caramba, tem um baú em algum lugar. Eu nem enxergo. É muito fogo na minha tela. Esse aí vai ficar perdido. Não vai ter como não. Não vai ter como não. Vamos recuperar um pouco de vida aqui. Olha aqui, olha a quantidade de curas subindo na minha tela. Não faz nem sentido. Nós eliminando as plantas carnívoras, basicamente. É muito dano, velho. Foi, esse no máximo. Começa a vir os lambisomem agora. Vamos ativar a mira manual. E começar a atacar. Tava desativado? Oxi! Agora a gente começa a atacar o lambisomem aqui, que tá dando muito dano. Meu Deus. Vamos começar a upar a arma. Deixa sempre mirado na direção dele. E ele para. Quando ele para, é tipo aquele boss do 20 minutes down. Ele já para e pula na sua direção. Então já é bom vocês deixarem ligeiro. E tentar esquivar, porque ele causa mais dano mesmo, viu? No quarto nível ele não tava causando tanto dano não. Mas aqui tá. E tá doendo. Pera aí. Dá xizinho. Até perdi onde ele tá. Vamos coletar isso aqui. Pera aí. Pera, 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 pera. Nossa, se vier um bocado aqui as corredoras agora, eu tô lascado, lascadinho. Opei. Ai, prendeu. Tá, katana no máximo. Causa mais dano agora também. Ele vai até descer mais rápido agora. Nossa senhora, foi muito dano. Cadê ele? Tá ali. Caramba, tá com muito dano. Isso porque eu aumentei a invulnerabilidade um pouco de quando eu tomar dano. Eu queria saber onde tá aquela... Onde tá o baúzinho. Pera aí. Eu queria saber onde tá o baúzinho que apareceu o barulho ali que ele dropou. Eu não achei. Pera aí. Pera aí, pera, 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 pera. Vamos coletar isso aqui. Foi. Posso pegar já. Arma tudo no máximo. Ok. Ok, 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 ok. Tomo de raziel. Orbita ao redor do meu corpo. Esse aqui é o de gelo. Esse aqui é o da picareta. Então dá sim pra usar uma bíblia pra duas coisas ao mesmo tempo, ó. Ver os dois tomos. Agora, a gente precisa da adaga, hein. Deixar automático de novo. Que isso? Veio outro lambizome. A gente precisa da adaga, então a gente não quer pegar baú. Outro cajado infernal não pode. Nenhuma dessas aqui pode. Outra bíblia? Adaga, véi. Eu vou trazer um monte de fusão pra vocês. É isso. Eu acho que nós vamos conseguir fazer todas as fusões. É isso. Caramba. Sorte pra caramba. Pera aí. Ele tá com a mira automática também. Era bom começar a mirar nesse boss aqui, hein. Vamos ver se a gente consegue eliminar eles rapidinho. E essa... Esses tomos que ficam... Aqui, ó. Dá pra vocês ver esse círculo de fogo aqui ao redor do personagem. Ele dropa. Isso aí foi da picareta. O Prêmus. Tomodizariel. Raziel, na verdade, né. Tomo de submundo aumenta em 100. Vou pegar a adaguinha primeiro. Olha isso, velho. Daí quando tá com muito inimigo fechando você... Ó, bauzinho ali. Eu vou aguardar um pouco antes de pegar ele. Não quero pegar ainda. Quero deixar pra depois. Daí quando vem muito inimigo em cima de você... E aquilo ali dropa no momento certinho. Você vê só a barrinha subindo. Você só vê a barra subindo. Tá com muito XP aqui em torno. Vamos coletar tudo. Eu quero deixar a adaga já no máximo. Outro baú. Foi outro baú. Em cima. Tá mais em cima. Ok. A gente conseguir dropar esse aqui aqui também. Esse é bom. Pronto. Três baús. A gente tá com bastante chance de pegar já. Vou deixar o ataque automático ligado. E vamos ver se a gente upa rapidinho. Eita, lá vem boss. Vamos ver se a gente consegue trocar aqui uns foguinhos nele. Olha que esse aqui ele causa dano em área. Tá. Mais um da faquinha. A foice já tá no máximo. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. E esse dano desse bicho aqui é doído. Nesse nível aqui principalmente vai ser complicado, hein. Pera aí. Cara, eu tô nem acreditando que a gente vai conseguir trazer tudo praticamente. Eu tô nem acreditando. Pera aí. Vamos dar aquele desvias maroto. Ok. A daguinha no máximo. Porque a gente pode conseguir pegar um baúzinho aqui já e ver se vem, hein. Aqui, ó. A daga de gelo. Espada celestial. Perfeito. Que é uma arma lendária ainda. Vem só arma boa. Só armão. Isso aí. Nós estamos com quatro fusão e a espada. Maravilhoso. Eu já vou pegar esses baú agora porque não tem mais nenhuma chance de vir nenhuma espada. Então. Tomo de submundo. Agora é só upar. Ai, caramba. Ó. Vamos ver se a gente consegue eliminar isso aqui rapidinho. Praticamente derrete o voz. Tá. Eu vou pegar o tomo de Israel. Vai ficar girando ao meu redor aqui. Olha isso. A vida nem desce mais praticamente. Vou descer um pouquinho aqui. Só pra desviar. Tem um baú ali ainda também que eu quero pegar. Mais um baúzinho. Cadê o baú dele? Aqui, ó. Aqui a gente já upa tudo no máximo mesmo. Olha isso. Quatro fusões, cara. Ainda pegamos a espada lendária. Bom pra caramba. Agora é só deixar tudo no máximo. Só deixar tudo no máximo. Vocês vão ver que vai, tipo assim... Vai ficar muito bom. Eu vou começar a preocupar um pouquinho mais em pegar essas gemas vermelhas. Porque eu acho que isso aqui vai ser coisa importante, hein. Leve impressão. Leve impressão. Vamos upar tudo. Pera aí. Tá. Aumenta o dano em 15. Convoca trovões sagrados nos inimigos a cada 10 segundos. Caramba. Olha a quantidade de dano em área e dano focado que a gente tem, velho. As adagas, essa evolução aqui da foice com a adaga, ela é basicamente o que a adaga faz. Que sai um círculo, né? Mas sai foices. E é bem rápido. Não é tão lento que nem era o outro, não. Ó, upou duas vezes. Diminui o cooldown. Ó lá. Causa bastante dano também. Pera aí. Vamos ver se a gente coleta tudo aqui. Pera aí. Upemos. Veio mais um bãozinho. Aqui, do lado esquerdo, ó. Achei. Coletei. Aqui é só deixar tudo full agora. Deixa tudo full e aguarda. A gente consegue ver o dano causado aqui? Não, não dá. Aqui, aqui dá pra ver os status como tá. Eu tenho 80% de chances críticos, dano crítico em 100%. Velocidade de ataque 81, ataque 126. O personagem fica muito forte, velho. Muito forte mesmo. Pera aí. É tudo uma questão de mathematics. Ah, o inglês tá em dia. Tá, não. Cara, mas fica muito forte. Já vai... Já tenta ver mais ou menos como eu fiz pra pegar. Eu recomendo vocês fazerem isso. Pega os cajadinhos primeiro. Que que nem deu pra ver ali também. A Bíblia vai procar com duas coisas. Então, dá pra procar. Eu acredito que aqueles outros cajados tenha evolução também. Só que tem uma parada. Pera, os cajados mais avançados, os roxinhos, pelo que eu vi, ou eu não acertei a mistura deles, ou eles não têm mesmo. Mas eu acho que não têm mesmo. Essa espada escarlate que tá aqui também, em cima aqui, ó. Ela também não tem. Eu já deixei ela no máximo. Fiz várias combinações. Não vi nada. Pera aí. Vou deixar focando aqui. Eu não preciso nem mexer mais, ó. Tamo de boas. Mais um bolzinho. Esse aqui fez barulho diferente, hein. Pronto. Deixar a mira ativada automática de novo. É só aguardar. Eu cheguei... O máximo de nível que eu vou conseguir pegar aqui já foi nível 81, 82, eu acho. Eu cheguei no nível 81, na verdade. Acho que foi 81. Porque quando eu peguei 81, passou pouquinho tempo, a morte morreu. E eu vou começar a coletar ouro também. Porque ouro a gente precisa de 20 mil. 20 mil de ouro pra poder upar. É muita coisa. Você vê que se a gente ataca, 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 aqueles corredorias não morrem. Tomar cuidado no início do jogo. É fácil deles matarem a gente. Pera aí. Lembrando o quê? Porcentagem de vida. Velocidade de ataque. Aumento de dano. Sorte, crítico e armadura. Tem que ter. Não tem como. Vocês têm que pegar... A armadura com vida, principalmente, é... Você tem que ter. Não tem como você chegar nesses níveis aqui sem ter. Porque é muito dano, cara. Esses lobos... Tipo, eu morri muitas vezes quando eu chegava próximo do lobo dourado. Porque vira e mexe, ele te acerta. Não tem como. Você vai tomar um hit aqui e ali. Ou você toma hit dele, ou você toma hit dos bichinhos enquanto você tá correndo dele. Não tem pra onde correr. Eles causam dano mesmo, mano. E principalmente se você tiver, assim, armadura em específico. É muito dano. A vida é bom porque ela segura um pouquinho mais. E ainda assim, vocês podem ver que essa barrinha aqui, ó... Ela nunca fica para quieto. Ela desce até aqui e depois vai subindo. Mas vira e mexe, ela desce. Isso é porque eu tenho habilidade também. Lá, acho que foi no... Lá, desceu. Aí ela volta... Ela começa a regenerar, mas... Eu tenho uma... Uma das habilidades que eu peguei foi de aumentar o tempo de invulnerabilidade quando você toma dano. Daí ajuda um pouco a recuperar, porque você causa dano. Você tá sempre um pouco provocando fogo nessa build. Então, como sempre tem fogo... Sempre você vai ter uma chance de recuperar a vida. Uma chance não, né? É por porcentagem. Se eu não me engano, é 10% dano causado. É algo assim. Ué, 10 ou é... 10 ou é 1%? Não lembro. Mas, de qualquer forma... Mesmo com eles nerfando ela, é a coisa que tá mais forte pra fazer no momento. Ainda mais... Olha isso aqui. Olha a quantidade de tomos girando. Isso aqui proca muito fogo pra gente. Pode não parecer, mas elas procam fogo. Junto com essa skill aqui da... Acho que é Azur o nome dele. Eu lembro o nome também. Aqui é a Lence, é o do fogo. Tem uma Lura, na verdade. Que é o da Foice. E eu esqueci o nome desse aqui. Quando eu esqueço o nome dele, eu chamo ele de Ione. É isso aqui que... Esse personagem, ele tem muitos hits. Isso ajuda pra caramba. E por incrível que pareça, eu tentei fazer essa build com o carinha do arco e não funcionou muito bem não, hein. É por conta da passiva dele também. Olha lá, a morte já veio, ó. Nossa, ela tá causando muito mais dano que no nível 4, viu? No! Ok. Vou pegar o máximo aqui, hein. Na real, a gente coletou tudo aquilo, né. Com a morte aqui, principalmente, você ativa a mira automática e começa a procar. Não, cara, eu acho que eu não tô precisando desviar muito, não. Mas eu vou sempre tentar focar os foguinhos aqui na direção dela. Ó, também um dano ali. Tenta estar sempre um pouco próximo dela também, porque quando vier o ataque da picareta lá, ó. Ó, matou, morreu, acabou. Gold, foi, passemos. Passemos. Olha o dano disso aqui. A arma principal não tem como, ela é sempre a mais... É sempre o maior dano, ó. 32 mil, 17 mil. Tomo do submundo, que é aquele que eu falei pra vocês da picareta. 78 mil. Isso porque a gente upou ele mais no fim. Quando você upou ele no início, cara, é muito dano. Só o nascente e a passiva. Espada Celestial, que é essa aqui. Não deu tanto dano. Adaga do Gelo. Enfim. Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso update. E vamos dar uma conferir aqui nos familiares, ó. O Jim, 25 saúde. Dano crítico em 60%. Caramba, já vou passar lamando, hein. Velocidade de ataque em 2% também é bom. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa aquele like maroto. Deixa o like, porque impulsiona muito o vídeo. É uma das formas que vocês mais conseguem ajudar o criador. Deixa aquele like, ativa o sininho aí também, ajuda pra caramba. Eu vou me indo. Fica aquele abraço e tchau, tchau. Fui! 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 Fui!